Eu estou aqui com a Nalva, Nalva do Conjunto Parque dos Caetés, no Benedito Bentes, Maceió, Alagoas. E eu estou aqui nesse lugar, que foi tudo organizado por ela. Ela é uma amiga, que eu enriqueiro tudo isso aqui. É arborizado, bonito, quando as pessoas vêm sentar, conversar, quando tem sombra. Enfim, Nalva do Conjunto Parque dos Caetés, no Benedito Bentes, Maceió, Alagoas. Um prazer com a senhora. Obrigado. Conhece-lhe quem que fez aqui? Eu e uma amiga minha aqui, que a gente cuida disso aqui tudo. Qual é o nome dela? É Lange. O que fizeram isso aqui? Demorou tanto tempo? Ah, demorou um pouco tempo, né? Porque tanto ela como eu e o meu marido, a gente saiu ajeitando tudo aqui, porque aqui era tudo barro, tudo cheio de lixo, e a gente ajeitou tudo. Fizemos essa praça aqui, tanto essa como aquela outra, para a pessoa sentar e ter onde conversar, brincar, as crianças estão brincando. Isso aqui era lixo? Tudo lixo, lixo e mato. A cidade de Maceió é massa, e o povo de Maceió também é massa. E aí Legenda Adriana Zanotto